Angústia Tristeza de não te ouvir falar Angústia de não beijar-te mais Saudade, meu corpo quer te amar Não poderei esquecer Nossas noites junto ao mar Contigo se foi toda a ilusão Angústia mora em meu coração Angústia mora em meu coração Não poderei esquecer Nossas noites junto ao mar A vida levou a ilusão Angústia mora em meu coração Angústia mora em meu coração Angústia mora em meu coração Angústia mora em seu coração Obrigado.